Música Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Música Eu quero tratar com você sobre um assunto soleníssimo, extremamente grave e muito urgente E esta mensagem está endereçada à Igreja Evangélica Brasileira E eu quero conversar com você sobre morte na panela Vamos tratar deste assunto à luz de 2º Reis, capítulo 4, versos 38 a 41 Era um tempo de fome em Israel E Eliseu estava passando por Gilgal e havia fome naquela época Em toda a terra E Eliseu disse para o seu moço Colocar uma grande panela no fogo E preparar um cozinhado para os discípulos dos profetas E o moço de Eliseu vai ao campo, encontra uma trepadeira silvestre E traz colossíntidas, picas e coloca na panela Quando está servindo este guisado aos filhos dos profetas, aos discípulos dos profetas Houve um grito, morte na panela, homem de Deus E não puderam comer aquela refeição Esse texto nos remete a um gravíssimo problema existente na Igreja Evangélica nos nossos dias O veneno mata mais do que a fome Não há nada mais perigoso para a Igreja do que existir morte no cardápio Veneno na refeição Há muitas doutrinas hoje engendradas no laboratório do engano Doutrinas falsas, torcidas Que levam as pessoas à morte espiritual E nós precisamos identificar quais são esses venenos que estão provocando morte na panela Hoje, há muitas igrejas que já abandonaram a sã doutrina O verdadeiro trigo da verdade Igrejas que se captularam ao liberalismo teológico Seminários que outrora foram verdadeiros celeiros de missionários, teólogos, mestres, pastores Hoje, estão prestando um desserviço ao reino de Deus Disseminando este veneno mortífero do liberalismo Negando a inerrância das escrituras Induzindo o povo à incredulidade e à devassidão moral Há outras igrejas que se renderam a um misticismo sincrético Semipagão E estão induzindo as pessoas a práticas místicas Prendendo-as com o cipual da mentira Há heresias gravíssimas Tiradas do paganismo E as pessoas entram para a igreja Mas não são livres Não recebem o alimento verdadeiro Estão comendo veneno E estão partindo para uma vida de escravidão E de morte O veneno pode ser identificado da seguinte maneira Muitas pessoas acham que a sinceridade religiosa é suficiente Ou a boa intenção de quem ensina é suficiente Mas o veneno pode ser detectado Quando você acrescenta algo forâneo, estranho às escrituras Em parte do ensino das escrituras Por exemplo A Bíblia ensina sobre batalha espiritual A nossa luta não é contra carne e sangue Mas contra principados e potestades Mas algumas pessoas acrescentam algo mais Dizendo o seguinte Que Antes de chegar numa cidade E evangelizar uma cidade Você precisa identificar Quais são os espíritos territoriais ali E prendê-los e amarrá-los Para então evangelizar Isso a Bíblia não ensina Outras pessoas atribuem qualquer problema da vida Aos demônios Há outros que ensinam que Toda doença tem procedência maligna Então Se Jesus veio desfazer as obras do diabo Claro que Nós não podemos Como crentes habitados pelo Espírito Ficarmos doentes E então Nós temos que determinar a cura Não podemos mais orar Se for da tua vontade Isso é um desvio Isso é uma distorção Do ensino bíblico Não obstante Os demônios podem ter Participação em determinadas doenças Nem toda doença tem procedência maligna E nem sempre é da vontade de Deus curar Às vezes é propósito de Deus Através da enfermidade Produzir uma obra gloriosa na vida de uma pessoa Por exemplo A Bíblia ensina sobre contribuição cristã A Bíblia ensina sobre a fidelidade Nos dízimos Nas ofertas Mas hoje muitas igrejas Distorcem estas questões E fazem da igreja Uma empresa particular Transformam o culto Numa forma sutil De arrancar dinheiro das pessoas E multiplicam igrejas Não com o propósito De levar o evangelho De anunciar a graça Mas apenas de obter lucros Transformam o púlpito num balcão Transformam o evangelho num produto Transformam a igreja numa empresa Transformam o templo numa praça de negócios E o objetivo final é o lucro Morte na panela É importante dizer que As pessoas que se alimentam De alimento contaminado Elas se enfraquecem Elas adoecem Elas morrem Nós precisamos identificar Em tempo oportuno A morte na panela Hoje algumas pessoas dizem Você não pode Denunciar essas coisas Você não pode Combater essas coisas Aliás toda religião é boa Toda religião conduz a Deus O que importa é ser sincero O que importa é estar numa igreja O que importa é professar uma fé Isso não é verdade Deus não está interessado apenas Em seguidores Fãs Em multidões Que se aglomeram em lugares sagrados Deus tem compromisso com a verdade O evangelho é a verdade Deus quer discípulos Deus quer gente que o conheça E que siga com fidelidade A sua palavra Portanto Se nós não denunciarmos O erro Se nós não denunciarmos Os falsos profetas Com as suas terríveis E perniciosas heresias Nós estamos contribuindo Para que as pessoas Se alimentem com veneno E o veneno mata Mais do que a fome Qual é a saída Para este problema Da morte na panela Diz o texto Que Eliseu Imediatamente Quando recebe o recado De que havia morte na panela Ele pede O trigo E acrescenta a farinha O trigo Naquela panela E o veneno retirado Da panela E aquele alimento Se torna nutritivo E saudável Para as pessoas Como é que você combate A heresia na igreja Como é que você combate Essa avalanche De liberalismo De sincretismo religioso De teologia da prosperidade De milagres Muitas vezes Propagandeados E proclamados Inexistentes Como é que você Resolve esse problema É fazendo do púlpito Uma bandeira De levar o evangelho Da graça É transformando o púlpito Numa agência do reino Para a proclamação Genuína e verdadeira Do evangelho A igreja brasileira Precisa voltar Se às escrituras Precisamos de uma nova reforma Precisamos voltar A doutrina dos apóstolos Precisamos pregar Com fidelidade Com zelo E no poder Do Espírito Santo A palavra de Deus Só a palavra de Deus Toda a palavra De Deus Eu quero orar por você Deus tem uma mensagem Para o seu coração Deus abençoa Aqueles que nos assistem E aplica Esta palavra Ao coração De todos aqueles Que nos ouvem Em nome do Senhor Jesus Amém Eu quero orar por você 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 Amém.